Do Alex, teve o Siqueira Júnior me chamando de viado na televisão, né? Quando ele tava aqui. Eu não acredito. Por causa do clipe, né? Eu não acredito nisso. Como é que foi? Repita, repita. Dizendo que iria atrás das gravações, né? Quem foi que filmou? Quem foi que filmou? O Alex chamando o Siqueira disso. Quem foi que... Não foi você, não. Foi eu, no clipe Vale do Reginaldo. Ah, é... Quando eu digo que esse é uma que tem as pérolas, ninguém acredita. Esse viado que gravou aí, não sei o quê. Viado é você, hein? Se eu bater com você aí, deu o cheio, meu filho. Aí foi outro susto aí pra mim também, viu? Aí lá na rua onde eu moro... O Siqueira, o Siqueira é colado com a... Lá na rua onde eu moro, lá na rua onde eu moro, ele dizia bem assim. Quando eu tava andando na rua, né? Os caras diziam, é o Siqueira. Já pra intimidar você. Pelo amor de Deus, eu sou um qualquer, meu irmão. Mas depois também acabou andando nada. Depois o Siqueira... Fez até um vídeo que gostava do Alex. Ah, foi, foi. Foi um vídeo lá e dizendo que não tinha nada... Respeitava o trabalho dele. Respeitava o trabalho dele, tranquilo. Que graças a Deus, meu irmão. Depois disso... Até depois teve um outro vídeo mais na frente que foi feito. Depois disso, teve um outro vídeo que tem o... Aquele gordinho lá, que era o atrasalado lá do... Sim, sim. É, eu sei o que eu tô falando, né? O apanhador do Bozo hoje. Eu gosto do... É nada, pô. É. É, não, pô. Tava ele... Nesse vídeo tá ele, o Davi Dospe e o Mago Joe. E ele faz um vídeo, né? É, ele faz um vídeo. Conheço os meninos que estão presentando aqui. Gostei muito do trabalho dos meninos. Cantando uma pérola lá de assalto a banco. Ele tava muito bêbado já. Oxi. Ele falando. É, os meninos foram bem... Eu tenho a foto. Eu gosto do rap. Eu tenho a foto deles... Deles abraçados. Tu tem a foto dada nesse dia? Não. Não faz nesse dia. Mas eu só vi essa foto. E foi? Porque essa foto, ela foi deletada de tudo. Aí tu salvou a foto pra quê? Eu só vi a foto. Tá lá. Vai pra qual a finalidade, cadê? Olha, olha, só pra olhar. Tá lá os quatro lá, abraçado no show. Esse menino gosta da polêmica. Tá lá abraçado no show. Os três, os três, os quatro.